A te procurar Eu me dediquei Em teus rios Eu mergulhei Em te adorar Eu me aprofundei Num instante me apaixonei Sobre os vales, sobre os montes Te procurei Pra te abraçar Muito além do horizonte Sobrevoei Pra te encontrar Fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Eu fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Jesus A te procurar Eu me dediquei Em teus rios Eu mergulhei Em te adorar Eu me aprofundei Num instante me apaixonei Sobre os vales, sobre os montes Te procurei Te procurei Pra te abraçar Muito além do horizonte Sobrevoei Pra te encontrar Eu fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Jesus Subindo, 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 subindo Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Eu fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Eu fui subindo, subindo, subindo Eu fui subindo pra te encontrar Eu fui subindo pra te encontrar Senti teu perfume na chuva caindo Vi teu sorriso na onda do mar Jesus Na onda do mar Je tu Jesus Obrigado.